Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal CB Mania, o canal para quem é fã da linda Viva Equilibral. Eu sou o Leandro Carves e está no ar mais um Equilibral Life. Então já aperta o botão em gostei e vamos começar na ação de Brazier. O áudio fala por mim em português e a legenda em inglês. Cris Brau passou um tempo com sua filha em sua casa no dia 28 de junho de 2019. Se você ainda não deixou o like, por favor, já deixa um like e vamos passar o vídeo agora. Vamos! Tchau! Tchau! Puxo assim, olha. Puxo se, olha. Tchau. Tchau, pua até mesmo. Ae, você pode mear. Pode virar até mesmo. I can do this You got it, you got it though Oh, I did that on my back Good, you got it Oh, yeah You got it All right You got it Chris is a super father It's so good to see his videos and fun with your daughter I love to see their videos together He improved a lot with your daughter And then, do you like to see his videos and fun with your daughter? So leave your response in the comments below Chris Brown shared this photo on Instagram with Tyga Assista os outros videos do canal para ajudar no crescimento Vamos, Brazer Se você curtiu o video, já sabe Aperta o botão de gostei, compartilha os seus, a pena é grátis E não vai te custar nada, nada, nada Você não é inscrito, está esperando que se inscreva no canal Para não perder esse próximo video sobre a lenda viva Equilibral Os melhores conteúdos sobre o lendário Equilibral Estou aqui no canal CB Mania Então, muito obrigado e até o próximo video Eu fui na Santibreza E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.